Música Yeeey! Vídeo novo no ar! Favoritos do mês de outubro! Foi difícil trazer coisas hoje pra frente da câmera, acredita? Geralmente é bem facinho, eu pá pá pá! Mas hoje tinham principalmente três coisas... Ai, cookie, beijo na boca, sim! Tinham três coisas que eu queria muito mostrar pra vocês Eu já vou começar por elas, porque eu tô assim, ó... Tá, primeira coisa, eu encontrei Bioré pra vender no Brasil, cara! Eu quase chorei, eu dei um berro na farmácia! Bioré é uma marca japonesa que eu conheci no Japão Só que assim, eu queria ter comprado tudo que eu encontrava lá E tinha muita coisa! A marca é muito famosa pelos demaquilantes e pelos protetores solares Mas eu não entendia nada que tava escrito na embalagem Porque vem tudo assim, ó... Tipo, japonês! Tipo, olha... Então, se você não fala japonês, você não consegue entender E aí eu acabei não trazendo nada Porque eu fiquei com medo de comprar coisas erradas Que não iam funcionar porque eu queria E fiquei triste Mas eu já tinha lido muita coisa sobre a marca na internet Resenhas de gringas e tal Eis que eu entrei na Drogaria São Paulo, da Oscar Freire E me deparei com um corner vendendo Bioré Com a tradução em português, entendeu? Do que era, como usa, pra que serve Quais os componentes da fórmula Eu fiquei muito feliz O corner era lindo Esse aqui é um dos produtos mais famosos Vocês podem ver que eu comprei faz pouco tempo e já tô usando o Super Que é um óleo de limpeza facial demaquilante para o banho Então o corner tinha um chuveirinho de plástico, assim Eu amei! Eu fiquei louca! Eu comprei o óleo e comprei os lencinhos demaquilantes Que vem nesse tapowerzinho aqui, ó... Nesse negocinho aqui de plástico Que é uma gracinha, é rosinha E aí aqui dentro estão os lencinhos, ó... Como você fecha aqui, os lencinhos permanecem umedecidos Vinha uma embalagem aqui que tinha tradução em português Mas eu joguei fora porque ela era de papelão Eu acho, pelo tamanho e tal, que devem ser uns 50 lencinhos O que dizer desses dois produtos? Que eles são... eles são... Perfeitos! Isso daqui tira maquiagem no banho como nenhuma... Nenhuma coisa que eu já usei na vida E aí, minha gente, é um óleo, né? Eu tenho um produto que tira maquiagem no banho que é um óleo Eu passava, tirava mais ou menos, mas tirava E aí minha pele ficava muito oleosa Tinha que lavar com sabão e mesmo assim não saía Qual que é a maravilhosidade desse produto aqui? Ele não fica oleoso nem um pouco E ele dispensa o uso de qualquer sabonete facial E aqui diz assim, ó... Modo de usar Aplicar um pouco de óleo demaquilante nas mãos E massagear delicadamente no rosto para dissolver a maquiagem Enxaguar abundantemente com água Não é necessário o uso de sabonete facial após a aplicação deste produto Aí eu ficava tipo... Ah, tá! Não precisa! A pele fica sequinha, fica limpinha Sério, é maravilhoso E esse aqui é a melhor toalhinha demaquilante do mundo Super molhadinha E a dica é assim Se for uma maquiagem sem ser à prova d'água Normal, você limpa, normal Sai tudo Não pesa, não tem cheiro É maravilhoso Se for uma maquiagem dos olhos à prova d'água Você deixa o lencinho de 5 a 6 segundos Parado assim, ó... No olho Aí quando você esfrega, sai tudo Inclusive a maquiagem à prova d'água Eu paguei, acho que uns 60 reais cada um Que não é muito barato, mas vale pela maravilhosidade e pela eficiência do produto Ai, Japão, né? Saudades Quero ir pro Japão Ainda lá na farmácia Um outro produto que eu comprei, que eu tô assim... Nossa, usando direto e amando É isso daqui Vamos lá Eu uso lâmina de barbear Eu vou contar agora a intimidade Vocês estão preparados? Então vamos Sobre depilação Na virilha eu uso aquele depilador elétrico Mas não o que corta, o que arranca E na perna e na axila Lâmina de barbear Ou barbeador elétrico Electro Electro Meu cérebro perfama aqui Elétrico Ou barbeador elétrico Que corta Então, pra essas regiões tipo perna e axila Eu sempre passo sabonete E aí depilo Quando eu viajo, tipo, pra gringa, assim, tipo Estados Unidos Existem várias espumas de barbear Masculinas e femininas E aqui no Brasil Esse é um produto muito comum masculino Até então, eu acho que eu conhecia uma marca feminina Que eu não gostava muito Que era muito líquido, enfim Aí eu vi esse daqui Na farmácia que é da Bic Que se chama Comfort for Women E aí ele é uma espuma para depilação com lâmina E ele é de manteiga de karité e frutas tropicais E ele é pra peles secas Que é o meu tipo de pele nessas regiões Então, gente Eu vou ter que passar na mão Porque é muito maravilhoso Olha que embalagem pequenininha É menor que minha mão Eu falei, não vai render nada Mas, ó Ele vai crescendo, 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 crescendo E quando você espalha Tipo assim, isso daqui Tipo, isso é muito produto É muito Dá pra você fazer as duas pernas E as duas axilas E vocês viram como foi pouquinho, né? E o cheiro é muito gostoso, assim E ele é cremoso Tá vendo, ó? Ai, que sensação estranha, né, Maki? Meu Deus! Foi espuma pro cookie na cara dele Então, por ser cremoso, dura mais Você sente que tá hidratando E por que que é legal usar isso aqui pra depilar? Você consegue ver onde você já passou a máquina ou a lâmina Tipo, porque tira tudo Então você vende onde falta Não agride tanto a pele A lâmina desliza melhor Isso aqui é maravilhoso Vou lavar a mão, peraí Essa embalagem custa mais ou menos 13 reais Tem variações pra um pouquinho mais Um pouquinho menos E eu não encontrei outro cheirinho Só esse aqui mesmo, né? De manteiga de carité e frutas soplicais Mas eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz Porque eu não entendia Que as marcas brasileiras não tem várias opções Que nem ela na gringa, sabe? Poxa, a gente usa lâmina de barbear Por que não? Então eu fiquei muito feliz E eu vou usar demais isso daqui Tomara que eles inventem outro cheirinho Eles queriam um mais cítrico Folhinha, sabe assim? Tipo, menta assim Pô, Biki, ajuda nós, vai Por favor Tá, uma maravilhosidade Também japonesa Abriu recentemente no Brasil Uma rede que se chama Minisô Que é uma rede de design De loja japonesa Que é bem famosa lá É aquele esquema de loja que o japonês ama Que é tipo mil coisinhas Juntas num único espaço Pra um milhão de utilidades É tipo isso Abriram várias lojas no Brasil A maioria em São Paulo Cara, eu já fui em algumas E é meio louco, assim Você nunca sai de lá sem alguma coisa As coisas variam de preço Tipo, de R$4,99 Até, sei lá Acho que o mais caro deve ser o quê? Uns R$100 Nada é muito caro E tem de tudo, gente Tem de tudo De tudo que eu comprei lá até hoje Que não foi muita coisa Mas enfim Isto aqui foi a coisa mais, mais legal Quando eu estive no Japão Eu vi muitas, muitas mulheres Principalmente no aeroporto Que são pessoas que estão lá há mais tempo E tal Massageando os próprios rostos Então ou eles usavam as mãos E iam fazendo uma coisa Que eu não sei a técnica, tá? Mas era uma coisa assim Que aí você acaba fazendo assim Sei lá Ou eles usavam um negócio Bem parecido com esse troço aqui E ficavam se massageando E eu falava Gente, isso daí deve funcionar muito Aí eu fui morar em Nova York E fiz várias amigas lá Coreana, japonesa, enfim Adivinha o que elas tinham? E aí eu falava É por isso que elas parecem tão jovens A pele das japonesas é um negócio E das coreanas também Surreal É liso É aveludado Não tem nenhuma mancha A olheira é bem pouca Aí eu vi isso aqui na Minisou E falei Que me dá! Olha que demais, gente Isso daqui é um massageador 3D Sei lá porque é 3D Mas eu havia escrito isso na embalagem Ele esquenta por luz solar Então tá vendo essa partezinha aqui, ó Pretinha Aqui Capta a luz solar E aí esquenta as bolinhas Mas não muito, tá? É bem discreto E aí as bolinhas giram Acho que 360 Elas giram 360, enfim E aí o indicado é que você passe De baixo pra cima Da esquerda pra direita, né? Então o negócio é assim, ó E você vai fazendo assim Tem vários tutoriais de japonês usando Enfim, eu comprei Custou R$49,99 Bem caro Aí eu passei meus cremes de sempre no rosto Pra ver se acontecia alguma diferença E a mágica é o seguinte Minha pele começou a formigar Com os mesmos cremes que eu passo todos os dias Eu tenho, né? A vitamina C O creme de olheira Que eu passo todos os dias com a minha mão E beleza Vou dormir Não acontece nada Eis que eu passei isso daqui Você passa o creme E aí espalha o creme com isso A minha pele começou a formigar Ou seja Tava fazendo algum efeito Eu tô usando há mais ou menos o quê? Umas duas semanas E eu notei diferença Quando eu acordo A minha pele tá tão Viçosa assim Tipo, brilhante Bonita Mas não oleosa Que eu falo Mano, pode me dar uma base leve Então assim Eu fiquei bem chocada Bem impressionada com isso daqui Muito provavelmente existem De outras marcas Mais baratas Eu tenho certeza que vocês vão comentar aí Coisas do tipo Mas pra quem tá procurando Ou pra quem se interessou na Minissot Tem Eu amei, gente É muito bom Fora que é um carinho em você mesma E falando em base leve Todas as minhas bases Ou é alta cobertura Ou é cobertura média Eu não tinha nada assim Que fosse mais leve Aí eu conheci recentemente Uma loja aqui de São Paulo Que se chama Dominique A Dominique é uma loja de beleza De luxo É lindo É uma loja linda Depois entrem no Instagram da loja Vale a pena Assim, a loja é rosa Basicamente a dona da loja Faz uma curadoria De produtos gringos Que não vendem em outro lugar Pra vender lá Então é tudo bem exclusivo Obviamente caro, né? Não é um negócio pra você ir sempre A não ser que você seja milionário E louca da beleza Mas é um negócio pra você Se presentear Se você for uma, né? Uma maníaca por beleza Ou pra você conhecer produtos Todas as atendentes As atendentes Elas são muito fofas Então assim Eu fui lá por motivos de By Terry Essa marca aqui de maquiagem Tá até sujinha já De tanto que eu tô usando É uma marca de maquiagem Bem exclusiva Que não vende na Sephora Nem na Sephora gringa Que você não encontra em nenhum lugar Assim, é bem difícil de encontrar Várias maquiadoras Muito incríveis Que tem canal de YouTube e tal Gringas Usam E aí vende lá na Dominique E eu fui lá ver o corner Tem um milhão de produtos Eu fiquei louca Eu queria comprar tudo Mas minha carteira Só permitiu que eu comprasse esses dois E mesmo assim foi muito caro Vocês vão ficar passadas Eu sei Mas eu preciso contar pra vocês Que isso existe Preciso contar pra quem gosta Aonde vende E preciso mostrar, né? Porque é uma coisa que me interessa Então Isso daqui é um Click Brush Ou seja, é um pincel Click Base Iluminadora Light Leve Então olha que demais Você abre Aqui tem o pincel Tá vendo as cerdas, ó Aí quando você clica aqui embaixo O produto sai aqui em cima Tá vendo? E aí você espalha com o pincel Não tem muitas tonalidades O que é bem ruim O cheiro é uma delícia A cobertura Eu não sei nem explicar É uma cobertura leve Mas linda, sabe? A pele fica tipo Brilhante, assim Fica um negócio glow Mas lindo E é incrível Porque vem com esse pincel Então assim Você não precisa de mais nada Só dela Eu ainda gosto de espalhar um pouco Com a mão A minha cor é a A2 Que é Apcot Light E aqui no Brasil Eu acho que vende mais umas 5 cores 4 cores Por aí Eu nem sei se existe uma gama maior De cores na gringa Sei lá Mas lá na Dominique Tem umas 5 cores 6 cores no máximo E custa 310 reais É caro, né? É bem base de luxo mesmo E assim Acho que muita gente não vai gostar Porque é cara Pra uma base que não tem Fum, cobertura Mas pra quem gosta De ter uma pele Bem cuidada Iluminada Bem tratada Uma pele com esse conceito Mais oriental Asiático, sabe? É maravilhosa Eu tô muito apaixonada E aí eu comprei isso E comprei isso daqui Que é um batom É um velvet Então ele não é mate Ele tem É aveludado, né? Eu tô usando agora E assim, gente É só um batom Mas eu amei a cor Achei que é um nude Que eu amo Eu tenho outras cores Outros batons parecidos Mas enfim Olha o aplicador Que bacana, ó É bem diferentão São duas bolinhas Tá vendo? E quando você passa Ele dá uma virada Assim, ó Eu não sei explicar Mas é um anatômico Muito legal É bem gostoso Dura muito na boca Não resseca Custou 200 reais 210? Sei lá Foi muito caro Uns 200 reais Caro pra porra Entendeu? Mas eu amei E agora eu tô aqui Fazendo conteúdo Com esses produtos Aquelas que justificam O próprio gasto Olha, gente Que legal Dá pra comprar Acho que só o refil Da base E também dá pra ver Se tá acabando Acabei de descobrir isso Acho que de beleza É isso São coisas que eu realmente amei Eu já devo ter falado Em algum momento Sobre cenouras Sobre snacks de cenoura Aqui no canal Eu continuo amando E eu só trouxe aqui Pra frente da câmera Porque eu descobri Um novo formato Agora, ao invés Além daquelas Compridinhas fininhas Tem essas daqui Que são de bolas O cookie gosta Quer uma cenourinha? Cookie, quer Ai, gente É tão gostoso Esse aqui já é Sei lá O quarto saco Que eu compro E olha só Uma bolinha Ai, gente É muito lindo É legal pra comer Como snack mesmo Fica super bonitinho Numa mesa Que tiver várias comidinhas Você coloca isso daqui Ou na salada Sabe? Ó É muito bom Eu amo snack de cenoura Nem preciso dizer Peraí Vou dar um pedacinho Pro cookie Coitado Peraí Ó Eu nem preciso dizer O quanto é saudável, né? É saudável É bonitinho É gostoso O pasto de levar A marca se chama Mr. Habits Eu descobri O segredo Dos pratos Dos chefes Que vem As cenourinhas Bolinha E eu comprei no mercado Então acredito que devo Ter em vários tipos De mercado e tal Mas é tão gostosinho Vou indicar um livro Eu ganhei esse livro aqui no Recebidos Lá da minha editora da Record Que livro incrível Esse livro aqui é indispensável Pra quem sonha em escrever um livro Pra quem gosta de escrever Pra quem gosta das palavras Pra quem gosta de ler Eu vou ler o que tá escrito aqui atrás, tá? De 2009 a 2010 Tive a imensa sorte De ser a escritora residente Na Casa Museu De Jane Austen Passar tanto tempo Onde Jane viveu Onde escreveu E revisou Seus três primeiros romances Foi algo mágico E inspirador Reli toda a obra E as cartas de Jane Promovendo oficinas de literatura Usando suas obras E seus métodos Abrangendo todos os gêneros Para inspirar escritores Pensei nesses escritores Ao trabalhar neste livro Espero que os conselhos E exercícios Lhes sejam úteis Quem escreveu este livro Foi esta gata Que se chama Rebecca Smith Que é Sobrinha neta De quinto grau Da Jane Austen Não importa O que importa É que ela é uma mulher Incrível, brilhante E o livro Que se chama O Clube de Escrita De Jane Austen É uma delícia E eu já li muitos livros Sobre como escrever livros Porque eu gosto Dessa temática Sobre escrita criativa e tal E eu acho que esse aqui É o que tem As soluções mais práticas E reais, sabe? Ao final de cada parte Assim do livro Ela dá exercícios Por exemplo Ela abri aqui ó Na página 56 E aí tá assim ó Exercícios Seja direto Dê uma olhada Nas aberturas de Emma E Abadia E depois escreva Sua própria abertura Certificando-se de que O leitor comece a ver logo As falhas e esquisitices Do personagem Comece mostrando A complexidade do seu personagem Central desde a primeira página Ela vai ensinando Na prática Como construir um livro Como construir uma história Um romance É muito legal, gente E assim Tem muitos exercícios Incríveis assim De coisas que eu nunca Tinha pensado Sendo que eu já escrevi um livro É quase uma aula Isso daqui É quase como se fosse Uma oficina de escrita mesmo Eu amei Seriado Eu vou indicar Mindhunter Que é bem famoso Estreou recentemente Na Netflix É bem famoso Porque ele é originado De um romance De um livro É a história de dois agentes Do FBI Que montam um esquema Para tentar entender O comportamento Dos serial killers Dos psicopatas Gente que mata O seriado não é leve Tem umas cenas Tipo De muito sangue E tal Mas eu adoro Esse lado comportamental Das coisas E eu acho A narrativa do seriado Bem Bem sincera Assim Sabe Mesmo Não é um seriado Que você assiste Vários episódios seguidos Porque Ele é cansativo Não existem Grandes ápices Assim De aventura Não Sabe É uma coisa Assim que vai É uma história Que vai acontecendo Linearmente Assim Mas é muito bom De ver Assim Muito gostoso É no sentido De te fazer Levar um choque Assim mesmo Sabe De ver como Existem pessoas Muito diferentes De você E entender Os porquês Dessas pessoas Sabe Não sei nem se entender A palavra Mas Conhecer Sabe Eu até me apeguei A um dos Psicopatas Assassinos E agora Então é isso Esses foram os favoritos Do mês de novembro Saco Maqui Então é isso Esses foram os favoritos Do mês de outubro Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas Se vocês tiverem dicas De produtos Comidas Filmes Séries Músicas Roupas Livros Qualquer coisa Escreve aí nos comentários Sempre amo Sempre leio tudo E super pego as dicas De vocês Tá Não esquece de assinar o canal De dar like A gente acabou de completar 900 mil inscritos Uh Isso é um grande favorito Vamos chegar em um milhão Esse ano Será gente Não sei Acho que não Será Queria tanto Mas aí depende de vocês Né Um super beijo Obrigada E até o próximo vídeo Tchau